Eu já tentei esquecer o que foste para mim Mas dentro do meu peito tu entraste para ficar Eu já tentei viver, mas não há vida sem ti Só um inverno frio que teima e não és acabar Só queria acordar num mundo em que não te conheci Para não ter que aceitar que te perdi Era mentira quando eu disse não te amar E que até já tinha outro alguém aqui no teu lugar Era mentira quando eu disse não te ter Só queria que soubesse que era capaz de te esquecer Mas é mentira Já tentei ficar sem pensar em tu e eu Mas a verdade vem-te me lembrar de quem perdeu Já tentei dizer que passo bem sem ti Mas eu já não existo porque tu não estás aqui Só queria acordar num mundo em que não te conheci Para não ter que aceitar que te perdi Era mentira quando eu disse não te amar E que até já tinha outro alguém aqui no teu lugar Era mentira quando eu disse não te querer Só queria que soubesse que era capaz de te esquecer Mas é mentira Não é mentira Já tentei esquecer o que foste para mim Mas é mentira Mas dentro do meu peito tu entraste para ficar Era mentira quando eu disse não te amar E que até já tinha outro alguém aqui no teu lugar Era mentira Era mentira Era mentira Quando eu disse não te querer Só queria que soubesse que era capaz de te esquecer Mas era mentira 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 E não do minha alma Faço o sol e o ar contigo E aqui sem ti, nada faz sentido Pensei que conseguia esquecer o passado Mas o que eu mais queria era ter-te ao meu lado Só eu sei como tentei esquecer-te Tu não sabes, mas eu vou dizer-te Não sei viver esta vida sem ti Não sei esquecer que não te esqueci Não aguento este silêncio Que me diz que te perdi Não sei viver sem o que me dás Não sei esquecer já sei de te amar Esta vida sem te ter Não sei viver Eu pensei que o tempo de mim te apagava E que a solidão um dia acabava Só eu sei como tentei esquecer-te Tu não sabes, mas eu vou dizer-te Não sei viver esta vida sem ti Não sei esquecer que não te esqueci Não aguento este silêncio Não aguento este silêncio Que me diz que te perdi Não sei viver Sem o que me dás Não sei esquecer Já sei de te amar Esta vida sem te ter Não sei viver Não sei viver Esta vida sem ti Não sei esquecer Que não te esqueci Não aguento este silêncio Que me diz que eu te perdi Não sei viver Sei o que me dás Não sei esquecer Esquecer-te amar Esta vida sem te ter Não sei viver Não sei viver Não vou dizer que é fácil esquecer O gosto do teu beijo em mim Em mim É de sempre lembrar É sobre o olhar que tens A primeira vez que te vi Vi Eu dei-te o melhor de mim Não chego para ti E agora sei Que amor não são palavras soltas Amor não são promessas vás Amor é recordar o ontem Mas querer o amanhã Amor é partilhar um beijo E não querer que tenha fim Amor é tudo aquilo que tu nunca foste para mim Não vou pensar que é fácil deixar de amar alguém como eu Que amai Amai Mas não faz sentido ficar perdido no sonho que sou eu Sonhar Eu dei-te o melhor de mim Não chegou para ti E agora eu sei Amor Que amor não são palavras soltas Amor não são promessas vás Amor é recordar o ontem Mas querer o amanhã Amor é partilhar um beijo E não querer que tenha fim Amor é partilhar um beijo Amor é tudo aquilo que tu nunca foste para mim Amor é tudo aquilo que tu nunca foste para mim No nosso guião, escreveste o teu final Amor não são palavras soltas Amor não são promessas faz Amor é recordar o ontem, mas querer o amanhã Amor é partilhar o beijo E não querer que tenha fim Amor é tudo aquilo que tu nunca fosse para mim Ei, vestido apanhado de calculado É, ela não sei igual A bebida gelada na sua pele molhada E eu, sem saber se é real Ela, dança tão solta E na hora que a volta Todos os olhares a ela vão ter Vou arriscar Vou confessar Vou lhe dizer Que ela é bela Como o mar tombe Bela Como o luar ou vela Estou perdido, estou perdido Bela Lá Como o mar do aré Lá Bela Como o sol é Lá Eu estou rendido, estou rendido Eu, o tempo não sou os traços É, como um Picasso Eu, faço-lhe a primeira vez Yeah Quem, quem sabe o que ela tem Só sei que ela dança sem Sem saber o que me fez Ela, dança tão solta E na hora que a volta Todos os olhares a ela vão ter Vou arriscar Vou confessar Vou lhe dizer Que ela é bela Como o mar tombe Bela Como o luar ou vela Estou perdido, estou perdido Bela Como uma aguarela Bela como o sol é Lá Eu estou rendido, estou rendido Ela, dança tão solta E na hora que a volta Todos os olhares a ela vão ter Vou arriscar Vou confessar Vou lhe dizer Que ela é bela Como um mar tombe Bela Como o luar ou vela Estou perdido, estou perdido Bela Como uma aguarela Bela como o sol é Lá Estou rendido, estou rendido Oh 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 Eres tudo o que eu queria para mim Tudo o que eu podia querer Eu iria ao fim do mundo só por ti Mas não te soube dizer O tempo foi passando, lentamente foi levando Quem eu mais queria para longe de mim Lágrimas caíram, as palavras não saíram E agora sei que te perdi Doi tanto, doi tanto Saber que agora estás nos braços de outro alguém Que é para ter aquilo que eu nunca serei Doi tanto Doi tanto Saber que não sou eu quem te faz feliz E vê que estou perdido porque te perdi Doi tanto Doi tanto Doi tanto Doi tanto Não te deixou ver O jeito de te amar O tempo foi passando O tempo foi passando Doi tanto Doi tanto Doi tanto Saber que agora estás nos braços de outro alguém Que é para ter aquilo que eu nunca serei Doi tanto Doi tanto Doi tanto Saber que não sou eu quem te faz feliz Doi tanto Doi tanto Doi tanto Doi tanto Saber que o tempo já não volta atrás Doi tanto 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 Saber que agora estás nos braços de outro alguém Que é para ter aquilo que eu nunca serei Doi tanto Doi tanto Doi tanto Saber que não sou eu quem te faz feliz E vê que estou perdido porque te perdi Doi tanto Dizes que não há mais nada Que te prenda a mim O amor que tu me davas Foi morrendo em ti Dás-me mais um beijo e dizes Dizes Se te vais Se te vais Vou viver morrendo em vida Se te vais Não há nada mais para mim Se te vais Dizes que tens a certeza Não há volta a dar Se te vais Se é assim que tem de ser Então vai Então vai Vida Vida Se te vais Se te vais Eu não vou viver sem ti Dizes que tens a certeza Dizes que tens a certeza Como se nada Como se nada tivesse mudado Vens Para me lembrar Que me indo ao afirmar Que para mim Tu já eras passado Meu coração Não dá luta E como se nunca Tivesses partido Teus lábios Estão como os meus E eu já estou rendido E por isso Jura Jura Que desta vez Voltaste-se para ficar Meu coração Não vai mais aguentar Se abandonaste De novo A minha vida Jura Que o futuro Não vai ser passado E desta vez Sofrer-se Ao meu lado Para sempre Porque eu vou morrer Se voltas para eu Te voltar a perder Jura Jura Tu Voltas sem razão Porque sabes que eu não Não consigo esquecer o teu beijo Vais Vais Para me atormentar E outra vez Deixar Já me há mercê dos teus desejos Meu coração Meu coração Não dá luta E é como se nunca Tivesses partido Eu já estou rendido Eu já estou rendido E por isso E por isso E por isso Jura Eu vou morrer Eu vou morrer Se faltas para eu Te voltar a perder Jura 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 Que desta vez Voltaste para ficar Jura Meu coração Meu coração Meu coração Não vai mais Aguentar Se abandonaste De novo A minha vida Jura 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 Que o futuro Não vai ser passado Jura E desta vez Sofri Desse ao meu lado Para sempre Porque eu vou morrer Se voltas para eu Te voltar a perder Jura que desta vez voltaste para ficar Meu coração não vem mais aguentar Se abandonaste de novo a minha vida Jura que o futuro não vai ser passado E desta vez tu fires ao meu lado para sempre Porque eu vou morrer Se voltas para eu te voltar a perder Jura Eu fiz tudo para não te perder Por ti dei tudo de mim Talvez por isso me custe entender Que queres partir assim Por algum tempo eu não quis aceitar Mas agora já aceitei Vai ser feliz noutro qualquer lugar Vai porque eu vou ficar bem Mas se a minha vez não me venha Porque a partir deste dia morre vazia A minha vida ao teu lado O coração é quem manda Eu sei Eu sei E o teu mandou-te partir Leva contigo E vamos ficar por aqui Por algum tempo E vamos ficar por aqui E vamos ficar por aqui E vamos ficar por aqui Porque a partir deste dia Porque a partir deste dia morre vazia Na minha vida ao teu lado E vamos ficar por aqui E vamos ficar por aqui Oh só para mim 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 Só, só, 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 só para mim Sei que tu não aches, mas eu sei Que estes luzinhos saiam tão bem Porque foste desenhada, não Sei que é verdade, não inventei Até os poetas deem como lei Só pensando em ti para inspiração Esquece o vestido, o perfume também Tu estás perfeita assim Eu não te vou partilhar com ninguém Hoje quero-te só para mim Oh, 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 oh Sobre-me 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 Eu, eu preciso que me proves Que vale a pena amar Porque não basta dizer que gostas de mim Tens que me fazer acreditar em ti Tens que soltar teu coração Desse passado que doeu Oh, pode ser Oh, pode ser Nosso último adeus Nosso último adeus Tu Dizes que com o tempo tudo vai passar Eu Eu Não sei se alguma vez te faz mudar Mas se tivesse tempo para decidir Se posso voltar na tua vida ou posso ir Tens que soltar teu coração Nesse passado que doeu Oh, pode ser O nosso último adeus Tens que soltar teu coração Nesse passado que doeu Oh, pode ser Oh, pode ser Oh, pode ser O nosso último adeus O nosso último adeus O nosso último adeus Deixa-me ver O que tu tens para me oferecer Sei que não tens nada a esconder E quando danças Eu sei que é só para mim É só para mim Deixa-me olhar Para o que tu tens para me dar Não tenho esperança de acabar Ah, ah, ah Ficava a noite toda Olha pra ti Olha pra ti Olha pra ti Alucinado Com teu balançar Esta dança que chama por mim Hipotizado pelo teu olhar Ao ouvido eu digo-te assim Tenho vontade Tenho vontade Vontade de ti Vontade 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 de ti Tenho sede De tu e eu E saudades Os teus lábios nos vejo Vontade 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 de ti Vontade 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 de ti Vontade 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 de ti Deixa-me olhar Para o teu corpo provocar Nem é preciso imaginar Que a nossa noite não acaba aqui Acaba aqui Deixa-me ver Er... O teu sorriso a dizer Que vais fazer o que eu quiser E que o melhor ficou guardado pro fim O dado pra mim Alucinado Poder balançar Esta dança que chama por mim Hipotizado pelo teu olhar Ao ouvido eu digo que é assim Tenho vontade, vontade, vontade de ti Tenho sede de tu e eu E saudades dos seus lábios nos vejo Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Minha vontade, vontade, vontade de ti Tenho sede de tu e eu São dados nos seus lábios, nos meus Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Vontade, vontade de ti Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalhas Quando tens conversas sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te cria Que te amava e tu deixaste Diz-me Fana Tudo por favor Que mal te fiz eu Para me tratas assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Onde chegava teres matado o nosso amor Que mal te fiz eu Para tu depois de me tiras a vida Me queres ver crucificado ainda Não te chegava a dor que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diz-me que mal te fiz eu Não entendo Porque me desprezes E de mim te afastas Como se eu fosse impedindo Sim, porque Te sentes tanto rancor Por um homem que te cria Que te amava e tu deixaste Diz-me Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Para me tratas assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Onde chegava teres matado o nosso amor Que mal te fiz eu Para tu depois de te ir ao desafio Me queres ver crucificado ainda Onde chegava a dor que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diz-me que mal te fiz eu Diz-me que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Para me tratas assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Onde chegava teres matado o nosso amor Que mal te fiz eu Para tu depois de me tirasse a fim Onde chegava a dor que o teu adeus Deixou Deixou Te peço por Deus Diz-me que mal te fiz eu Te peço por Deus Diz-me que mal Te fiz eu Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus Te peço por Deus